O Cume Novinha O Cume Novinha Quem te pegou? O DJ AG, que tá me atravessando A Novinha vai Senta na pique e prende, vai Senta na pique e prende DJ WG, que tá me atravessando Vai Novinha, parecendo com a Xereca Vai Novinha, parecendo com a Xereca Senta na pique e prende, vai Tava a buceta na minha caseta Tava a buceta na ponta da pique Tava a buceta na ponta da pique Tava a buceta na ponta da pique Toma, 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 toma Toma, 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 toma A nuva na buceta Levanta a mão pro outro Quem gosta de bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão O Cume Perequinha O Cume Perequinha E eu vou comer novinha Hoje eu vou comer novinha Hoje eu vou comer novinha Hoje vai lá lá para o filme O Cume Perequinha Enfia no bucetão Conme novas Conme perele Enfia no bucetão É o DJ G É o WG E a DJ Juni Berce Só pra elas Pra que eles aí então que elas gostam A DJ Grafino A DJ Grafino Conme novas Quer saber? Agora então vocês vão ver um saco Mas essa é a Didi, tu tá representando a mulherada Didi de sarrinha relacente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem os fregues Vem que vem nos fregues, frega 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 Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Vol na, vol na, vol na, vol na, vol na Tá ligado que o pali da DJ Duda é mó gandada Tá ligado que o pali da DJ Duda é mó gandada Eu assorra, 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 não me bloque como vai Eu assorra, 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 não me bloque como vai Eu assorra, 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 assor De sarrinha, ela vem, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem o esfregue, esfrega Vem que vem no 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 esfregue, esfrega Se tu quer tu vai tomar Se tu quer tu vai tomar ста tá ligado que eu bale da DJ danger é má é mordando quando tá ligado que a qualidade de tudo é mordando é uma sorra, sorra, sorra não minha glaqui como外 é uma sorra, sorra, sorra não minha glaqui como外 삼, kimchi,´s oste, oste, oste oste, 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 oste drete, mitad add 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 ono Mas eu só era de dito da rede, eu só tava olhando Vai, 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 toma, 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 toma Vai, 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 toma, 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 toma Mas eu só era de dito da rede, eu só tava olhando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.